Pararam as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu Está tudo assim tão diferente, se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre, sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar, o que ficou? Quando penso em alguém, só penso em você, e aí então estamos bem Mesmo com tantos motivos, pra deixar tudo como está Nem desistir e tentar, agora tanto faz Estou de novo, de volta da casa Tchau 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 Tchau